O índice de desemprego aumentou 5,9% em fevereiro para 6,2% em março Ainda de acordo com o IBGE, esta é a maior taxa desde maio de 2011 e a mesma registrada em 2012 nas seis principais capitais do país Para este economista, a fragilidade da economia é o maior vilão desses números Se tudo correr normal, nada de pior acontecer, nós devemos crescer negativamente este ano algo em torno de 1 a 1,2%, o que é péssimo, porque quando a economia não cresce ela libera postos de trabalho que estavam sendo ocupados O levantamento também apontou que o rendimento do trabalhador brasileiro também caiu e foi a 2,8% em comparação a fevereiro e houve também um recuo de 3% em comparação a março do ano passado E em tempos de economia fragilizada e emprego instável, é bom ficar atento Em meio a incertezas de resultados, pela primeira vez, a presidente Dilma Rousseff não vai se pronunciar na TV no dia do trabalho A petista vai falar à nação por meio das redes sociais Nas ruas, as opiniões são semelhantes quanto à situação do país Ninguém vê movimentação, ninguém vê negócio e está havendo demissão em massa Crise econômica, o pessoal está empregando, não é desempregando O setor industrial é quem vem garantindo a estabilidade de postos de trabalho mesmo com a desaceleração da produção e das vendas Ainda de acordo com o economista, o cenário não está favorável O país se desenvolve negativamente e corre contra o tempo para consertar os erros E se tudo caminhar bem, o ano de bons números para o Brasil será 2017 Nós não devemos ter uma melhora na geração de emprego em 2016 E em 2015, podendo melhorar alguma coisa em 2016 No que diz respeito a não ter produto interno bruto negativo O que já é suficiente para manter a mão de obra que estiver trabalhando E talvez gerar alguns novos empregos daqueles que estão entrando no mercado de trabalho É uma mulher que está potsher de lei E esse mundo está porém Unde também tem置 menos terrível